Temos tido nos desfilos de carnaval, mas mostra também o trabalho que os grupos que representam o nosso carnaval fazem e o trabalho tanto da Associação do Carnaval como da autarquia em relação à organização dos desfilos. Nós vamos ter cerca de 1.300 desfilantes. No dia, para estes 1.300 desfilantes conseguirem mostrar o seu trabalho, vão andar por aí cerca de mais de 400 pessoas a trabalhar. Melhores condições de acolhimento dos públicos e melhores condições para quem desfila. O nosso carnaval assenta em princípios, valores como a sustentabilidade, que o Sr. Presidente já aqui falou, e a responsabilidade social, pertence a nós, efetivamente, o trabalho que tem vindo a ser feito com a comunidade.